Parece que eu estou vendo lá na casa onde eu vivia Que todo amor existia, estava vivo e se mantendo Se começasse chovendo eu já era convocado Para a luta do roçado, dois atrás e paz na frente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Sinto o mundo mais aberto quando me vem da lembrança O meu tempo de criança e o novo forte e esperto Eu posso até não dar certo, mas também não estou errado De coração mavoado e o peito velho doente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Se estou até aqui, mas permaneço lembrando Onde vivi trabalhando, na nocita onde eu nasci Relembro o que vivi e acho que não estou errado Deus não tome por pecado, que são lembranças somente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Lembro que no fim do dia a família se juntava E a minha mãe rezava, Pai nosso, Ave Maria Quando o sol se escondia, Pai, chegava no roçado O bode já estava assado com batata e café quente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Parece que todo dia meu passado eu estou vendo A cachoeira correndo, a cachoeira correndo A cachoeira correndo quando a chuva aparecia Na hora que o rio enchia passava para o outro lado Sem um pote carregado, bastava um tronco somente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Numa tarde solerada que a gente passava o dia Nas roças da fritizia ou de Fortaleia velada Eu encostava em bichada, Pai encostava o machado Lá tinha um cão enfadado, encostado no batente Mas assim da saudade presente quando relembro o passado No terreiro da cozinha a gente tinha uma horta Tramela fechando a porta da casa pequenininha No meio da sala tinha pilão pra comer sentado Lá no cancho enganchado, um pote com água quente Sinta a saudade presente quando relembro o passado Recordo a maior beleza lá na nossa habitação Era a maior união, mamãe era camponesa Cedo pré-paragonesa, o prato limpo, o gelado Já tinha uma rede armada para nós no ambiente Sinta a saudade presente quando relembro o passado